Resurgindo! Vem pegar sua revenge! Os municípios estão tentando escapar com o seu cabelo! Vem! 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 Estão esperando o monstro! O cara está bem do gás, né? Me matou, né? Tem um cara aí, ó... Está descendo na casinha... Caiu ou não? Está aí também! Não, na direita, na direita! Ah, tem mais um! Tem mais dois, né? Eu estava de pistola, velho! Pô, mas tem arma ali no chão! Ah, é que não montei! Não deu tempo, né? Porra, não deu tempo! Está falando que não tem mercadinho! Sai com a gente! Sai com a gente!